Graças a Deus, vamos falar agora sobre Tiago o Menor. Irmãos, algumas coisas divergem acerca se esse Tiago o Menor aqui é o mesmo Tiago, filho de Alfeu, se ele escreveu a epístola, mas as evidências maiores é que Tiago, irmão de Jesus, foi que escreveu a epístola. Esse Tiago aqui, ele é identificado como irmão de José, identificado como irmão de José, e nós vemos que lá na frente também foi muito útil a igreja, por quê? Porque ele também foi um dos martirizados, meus irmãos, segundo, nada mais se fala sobre Tiago, mas segundo a tradição foi martirizado sendo espancado até a morte com uma clava, então nós vemos que ele foi martirizado e os martes morriam, claro, por amor ao Senhor, então esse Tiago, ele foi martirizado, então tudo indica que também era um cristão e muito útil a igreja, amém? Que Deus abençoe.